Salve, salve, galera! Eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Emotion. Bora pra mais um vídeo de Gerente Kim, capítulo 120. Mais um vídeo que a gente já coloca em dia, Gerente Kim, né? E, mano, tal do açougueiro que já começa com o capítulo do olho, né, mano? O quê? Moeda? Isso dá muita grana. Mano, o cara arrancando o olho do cara, né? Nossa, ele vem de órgãos, mano, o açougueiro. Além disso, querem que eu assuma o papel de terceiro CEO? Mano, que cara estranho, né, velho? Que caramba isso quer dizer? Eu sou o terceiro, quem é o primeiro? Número. Número não é importante, é apenas um título. Cem vezes mais. E ainda vai ganhar muito mais se você se juntar a nós. Hum... Tem minha palavra. Cem vezes mais? Tá me falando. Mano, o cara vai falar com você segurando o olho, né? Que essas moedas dão mais grana que isso? Tem certeza? Tipo assim, criptomoeda dá mais grana do que olho? Acho que sim, né, mano? Absoluta. Por favor, junte-se a nós. Tenho certeza que o cargo vai te cair bem. Mano, olha esse cara aqui, velho. Olha o rastro do sapato, mano. Pesado, tá? Pesado, mano, certo. Vou aceitar. Mas se isso for mentira... Mano, o cara tá comendo um... Meu Deus do céu. Eu vou massacrar todos vocês. Eu acredito apenas no dinheiro. E nada a mais. Lembre-se disso, olha lá. Come aí, então. Engole aí, ô seu otário. Toma, Verme. Moleque, qual é? Você não ficou nem um pouco impressionado de você comer um pendrive, mano? Tá me fazendo passar vergonha. Mano, é bizarro como os caras não respeitam o gerente King, né, velho? Mano, ele é insano, velho. Ele é muito insano. Isso aqui, tipo assim... O foco dele nem é o X1, né, mano? A habilidade principal dele, né? Ele é mais espião do que guerreiro, lutador, né? Então, mano, você vê o nível que ele tá, né? Impressionante. Tenho que admitir, você é um baita lutador. Mas você sabe... Com quem você tá mexendo? Mano, só porque você come ouro e você acha que você é o pica, né? Você devia ter pesquisado mais sobre mim. E esse lugar? Antes de se jogar em cima de mim assim... O que ele tá fazendo, mano? Esse lugar aqui é um esgoto. É a merda de um esgoto. Já se passaram três meses. Motorista de cripto, né? Os caras que ficam fazendo... Mano, desde que me enfiei nessa selva miserável. Comprar e vender moedas repetidas vezes. Isso é literalmente tudo que eu faço. Tudo isso começou quando eu comprei uma moeda que um streamer recomendou. Olha lá! Olha lá, meu amigo! Por isso que eu não recomendo nada, mano. Pra ninguém, mano. Ou até meus amigos, às vezes... Porque, tipo assim... Eu curto bastante... Eu sou um entusiasta a cripto, né, mano? Principalmente... Mano, só existe uma moeda absoluta, né? Bitcoin. O resto é só especulação que um dia vai cair a zero. Tá ligado? Todas. Até Ethereum. Todas vão cair a zero um dia. Mas... Você pode surfar, né? Você pode surfar. É claro que eu tenho umas altcoins lixo aí, né? Que é só especulação da braba. Mas é pra fazer dinheiro e vender, tá ligado? Você tem que saber a hora de entrar e a hora de sair, né? Só uma moeda absoluta que é um Bitcoin. Então, tipo assim... Às vezes algum amigo vem... Ô, mano. Fala uma moedinha do momento aí, mano. Ô, que moedinha do momento? Mano, porra, você tá louco? Mano, eu tenho... Eu já, tipo assim... Tenho mó receio de usar o meu dinheiro. Vou recomendar pra você usar o seu, tá ligado? Aí você pede pra falar que a culpa é minha. Tá maluco, porra? Por isso que eu não recomendo nada pra ninguém, mano. Se você quer comprar alguma parada, vai estudar. Porque... Depende de você, mano. Tipo assim... Você também que é um Bitcoiner aí, mano. Para de ficar recomendando coisa pros outros, porra. Para com essa merda aí, tá ligado? Vai da pessoa buscar o conhecimento... E achar que aquilo vale a pena ou não pra ela. Por isso que você não pode ficar recomendando coisa nenhuma pra ninguém, mano. Seja de cripto, seja de ação, seja de... Mano, para. Para de ficar tentando evangelizar os outros, tá ligado? Porque o que eu vou é com esse aí, maluco, que quer ficar evangelizando todo mundo, né? Não, compra essa moedinha aqui, ó. Toma aqui, ó. Compra essa daqui, ó. Do doguinho. Compra essa do sapinho. Aí vai nessa, tá ligado? Ah, não. Joga nesse cassininho. Vai nessa aí que você vai ver, mano. Você vai se fuder e fuder os outros ainda, né? Mas aquela moeda do nada despencou de preço. Ah, vá, né? Minha mãe me expulsou de casa. Vaza daqui, seu inútil. Você não merece viver nessa casa. Depois fui até o CEO da plataforma pra reclamar. E ele me deu uma chance de revogar minha dívida. Não, além de você ser um merda e de perder todo o seu dinheiro da sua mãe, você ainda vai lá reclamar, né? É brincadeira. Isso foi três meses atrás. Pra ser honesto, tô muito puto. Minha dívida nem era tão grande. Minha mãe devia fazer o trabalho dela como mãe e pagar isso por mim. Ah, meu Deus do céu. Mas eu não tô lendo isso, né? Pior que se tem cara que existe, que é assim na vida real, né, mano? Pensando bem, ela nunca fez nada por mim. Meu Deus do céu, mano. Tanto faz pensar nisso. Não vai mudar nadinha. Mano, você poderia trampar aí, mas tomar banho, né? Às vezes, começar tomando um banho pode ajudar você, né? Não querendo, tá ligado? Mas sei lá, né? Tô lutando contra essa vontade de ligar. Vou só ouvir música e fazer o que sempre faço. Mano, ele não vai ouvir nada, né? Agora eu vou botar o volume no máximo. Não, pau torando ele ali, né? Só fazendo a compra e venda de cripto dele ali, mano. Caralho, moleque. Pau torando. Toma. Toma, caralho. Ô, açougueira é forte, tá? Todos aí são fortes, né? Só que, mano, nem todos são vários para ele, né, mano? A máquina do cinto aqui, ó. Caralho, amarrou a perna do bicho, velho. Que truque do caramba. Você me pegou nessa. Mas e daí? Você não é o único cheio de surpresas. Mano, o cara arrancou a porta, velho. Caralho, velho. Imprevisiva, né? Você tá aqui pela grana, né? Essa é a arma mais mortal do terceiro CEO. Por isso que tá tão desesperado. Não é? Ele é selvagem e seu estilo de luta não é convencional. Gosto disso. Nós, humanos, por natureza, vivemos e morremos por um bem social insignificante chamado dinheiro. Insignificante. É verdade. Sim, é impossível negar. Mas pra proteger o filho do homem é quem estou eternamente em dívida. E pra proteger a felicidade das pessoas de quem me importo, eu preciso dessa ferramenta insignificante chamada de dinheiro. Cara, é que dinheiro no papel não é isso que... Ah, foda-se. Eu não vou ficar também aqui pagando de o entendedor economista, né? Simplificando. Eu estou vendo o peso do fardo chamado de vida. Toma, caralho. Ah, já vai ser surrado, né? E uma forma quantificável chamada de dinheiro. Mano, esse açougueiro aí, beleza, é só um cara forte, mas também é só isso, né? Assim, removendo as emoções. Descartando as convicções. Toma. Mas que porra é esse, né? Esse é o caminho que eu escolhi. Esse velhote é forte pra caramba, né? Só agora você percebeu, né? Só agora você... Nossa, vai partir pra cima com tudo? Por algum motivo, meus ataques não alcançam esse cara. Para de assistir e faz alguma coisa, seu inútil. Quarto seu de merda. Ele tá vendo toda a luta, mano. Nossa, ele tá assistindo, velho. Maldito, mano. O que ele vai fazer? Será que ele é mais forte? Ele é tão antiquado. Às vezes sinto que eu sou o mais imprevisível. Como isso? Ué? É o gerente não aqui com a mina? Por exemplo. Filho da mãe, ele foi atrás da filha da empregada lá, mano. Nossa, mano. Mano, te conheço. Eu só tava indo comprar um ramen. Eu sei. Você devia ter ido atrás da família dele. Que seu pai tá trabalhando num lugar chamado... Ah, não. É a Minjin, né? É a filha do gerente... Mano, você tá louco, mano. Caralho. A gente já viu o que acontece com quem mexe com a filha do gerente Kim, né? A gente já viu o que acontece, né? Seu pai tá trabalhando num lugar chamado Central Tig Branco. E também sei que ele te ama até a morte. Se você realmente quiser ser imprevisível, né? Por isso eu vim te ver. Mas apenas aguente firme, Mungang. Eu... Mas eu sou só uma colegial. Isso não importa. Eu estarei aí em breve. Tudo que precisa fazer é me seguir quietinha. Faça isso e ninguém apanha. Foi quando o quarto CEO percebeu. Tem certeza que tá preparado pra isso? Ela já deu um papo, tá ligado? Ela já sabe o que vai acontecer, mano. Ela já sabe, mano. Tipo assim... Eu acho... Primeiro eu tô bem surpreso de não ter ninguém da Ares monitorando a filha do gerente Kim, né? Já começa aí. Tenho certeza que pelo menos alguém deve estar de olho nela, mano. O Han Solo. Alguém deve estar de olho nela, mano. E assim... Ela já deu um papo. Mano, você tá preparado pra isso, velho? Você vai mexer comigo? Você sabe o que vai acontecer, né? Você tem certeza que não vai se arrepender, né? Num rosto. Então tá bom. Que ele nunca tinha visto antes. Por algum motivo, a garota tava confiante. Então tente, né? Tipo assim... Ela já sabe, tá ligado? Desfecho. Só que ele não tá botando fé ainda, né? No quão psicopata o gerente Kim fica quando alguém mexe com a filha dele, né? Então, assim... Você tem duas oportunidades, né? Ou você vai embora. Ou você matar ela. Porque se você só pegar ela de refém, mano... Aqui acabou pra você, né? Ela aí sorrindo. Não, ele achou que ela ia ficar com medo, tá ligado? Mano, que otário. Bora lá, rapaziada. Capítulo 121 de gerente Kim, né? Olha lá o açougueiro. Para um açougueiro. Sua rotina é como uma sessão de treinamento. Eles precisam carregar centenas de quilos de carne todos os dias. Você não tem escolha senão ser naturalmente forte. E entre esses indivíduos fortes, um garoto tinha nascido. O garoto precisou se adaptar a esse lugar para sobreviver. Através do processo de adaptação, o garoto naturalmente ficou forte. É, mas tem profissões, mano, que o cara fica insanamente forte, mano. É questão de força mesmo. Mano, mecânico, velho. Mecânico é uma parada que os caras são, mano... Brutalmente fortes, tá ligado? Não é nem questão de músculo, mas a força do cara, mano... É bizarra, mano. Mano, minha família inteira, meus tios, meus prêmios são pedreiros, tá ligado? Esse cara trampa com construção civil, caramba. Mano, a resistência, né? Qual que é a palavra, né? Porra, esqueci o nome da palavra agora. Estamina, né, mano? Do meu tio, mano. É um bagulho bizarro, mano. O cara ficava o dia inteiro, mano, subindo tijolo, concretando, fazendo chapisco, erguendo parede e o caralho todo, mano. Chegava em casa, mano. O cara tava no pique, mano. No pique, velho. E eu, gente, jovem, mano. Full morto, mano. Full morto, morto, tá ligado? Podre. E tipo assim... Mano, você trampa um trabalho de escritório das 9h às 6h, mano? Que é o meu caso, velho. Mano, você vira um parasita morgado, mano. Enquanto os caras, mano, têm uma resistência insana, mano. Insana, tá ligado? Ao mesmo tempo que ficou forte, desejo por dinheiro cresceu ainda mais, né? Então, garoto, pra poder ganhar mais dinheiro, começou um novo trabalho. Não houve uma mudança significativa do trabalho antigo. É, em vez de cortar bife, né? Cortar porco, boi, tá cortando gente, né? Apenas a espécie que estava sendo massacrada que mudou. Meu Deus, por favor, me poupe. Isso dói. Então, por favor. Eita, nasqueira. Ele começou a ganhar muito dinheiro também. Meu Deus, e pensou. Dinheiro não é algo que qualquer um pode ganhar. Caralho, olha esse cara, mano. Dinheiro é apenas conquistado por indivíduos fortes. Nem... Não, não necessariamente, mano. O dinheiro... Olha lá. Toma, caralho. Esse maldito. Nossa, a joelha da nossa cota, mano. Caralho, velho. Aqui acabou, né? Aqui é... Cadeirinha de roda, acabou, né? Seu filho da mãe adora o atingir. Você está fazendo isso por dinheiro, por causa da senha. Ela o encheu por todo o seu corpo. É, mano. Você só é o brabo quando você está fazendo isso com os outros, né? Quando alguém faz isso com você, aí você aprende, né? Seu lixo, olha lá. Nossa, mano. Poderia repetir? Eu não ouvi a última parte. De qualquer forma, com as senhas que vocês têm, eu vou abrir o cofre. Tudo que eu preciso fazer. Agora, chefe. Já cuidamos da senha. Obrigado pelos seus esforços. Bom trabalho. O que falta agora é, né? O quarto se ou, mano. Não. O cara está com a filha dele, né, mano? Não. Vocês agora vão se separar. Mas o quê? Aconteceu alguma coisa, chefe? É algo sério? Pera aí. Com licença. Realmente vai me levar? Meu pai é bem rigoroso, mas você não se importa, não é? Ele não está botando fé, né? Ele não está botando fé, tá ligado? É realmente estranho. Ela não está fingindo estar calma. Como se isso tivesse acontecido não uma ou duas vezes. É, tipo assim. Sendo filha de quem ela é, ela está ligada, porra. Até os amigos do meu pai são bem assustadores. Tudo bem com isso? Ela está escondendo algo, né? Ou é isso. Ou ela tem algo na manga. Hum, lá vem. Mano. Que? Eu falei, mano. Eu sabia que era impossível alguém não estar de olho na filha dele, mano. E tinha que ser logo quem, né? O maldito do Hansu, né? Eu sabia, mano. Olha lá. Onde você esteve, tio Hansu? Não falei que ia ter a loja de conveniência. Acho que me atrasei um pouco. Lenda do Taekwondo. Aliás, Mingi. Estou perguntando só pra garantir. Você estava sozinho agora? Não, não mesmo. Eu estava com o homem agora mesmo. Que? Que homem? Ele do nada me pediu pra eu acompanhar. O que você fez? Você se lembra da aparência dele? Como esperado. Ela realmente tinha uma carta na manga. O lendário Hansu Seong. Mano, ele conhece o Hansu, velho? Então. Não preciso pensar muito nisso. Meu amigo, vamos apenas mudar o plano. É, você viu que não dá certo se pegar a filha dele, né? Eu simplesmente os matarei a vai nessa. Então, eu perguntei se estava confiante. Ué, ufa. Diz que não era nada demais. Mas temos grandes nomes nos perseguindo. O que eles estão buscando? Dinheiro? O cofre? Tá. Uma coisa é certeza. Preciso acabar com eles antes que eles terminem. Sim, presidente. Recebi sua ligação. Líder de time Lee. Alguém que não pode ser persuadido ou ameaçado com palavras meia boca. Escute cuidadosamente o que eu vou dizer. Sim, presidente. Algum problema? Vamos encurralar todos de uma vez e lidar com eles. Boa sorte, né? Acabei de encontrar. Quem que é? É o gerente Kim já, porra? Líder de time Lee. De agora em diante. É código vermelho. Porra, o gerente Lee já tá ali, mano. Caralho, moleque. Esse é o nível de alerta mais alto. Preciso que você passe isso a todos, né? Olá, estávamos procurando por você. Mano, você... Cara... Esse cara que é o mais inteligente dos seus, né? Mas não vai ser o suficiente, provavelmente. Teve um encontro com aquela mulher recentemente, correto? Como me encontrou? Você contratou alguém ou algo assim? Ah, como planeja lidar com as consequências? Ah, meu Deus do céu. Você que deveria estar pensando nas consequências, né? Agora você... Ei, você encontrou com a minha filha? Puta merda, tá fudido. Tá fuda, mano. Eu a conheci mais cedo. Por quê? Qual o problema? E daí? O que eu a encontrei? O que vai fazer? Meu Deus do céu, mano. Só queria assustá-la um pouco. Algum problema? Problema não. Tem vários, né? De agora em diante, vai ter um grande problema pra você. Não, agora virou pessoal, tá ligado? Aqui acabou, né? Está vindo. Tomou já, né? Já começou. Pô, mano. Pra você, mano, pagar de fodão, você tem que bancar o personagem, né, mano? Você tem que ser, mano, se achar o pica, velho. Só que aí, quando você vem com uma força avassaladora igual o gerente que vem pra cima de você, acabou. Acabou toda a sua macheza, né? Que velocidade. Ele é rápido. Toma. Pô, moleque, opa. Ah, o cara, provavelmente, como ele é o último, ele deve ser um pouquinho mais forte que os outros. Mas ainda assim, né? Ele ficou maluco, pô. Desgramado, maluco. Olha lá, ó. Artes Marciais Militares. Mu Geo Kildo. Arte do Caminho Invencível. Chute Circular. Ó. Toma. Ele é diferente, ele é diferente, pô. Mas calma lá, né? Tem que respeitar o idoso aqui, né? Ó, ajoelhado. Interessante. Você deseja resolver isso com violência, não é? Mas tem certeza que vai ficar bem? Pô, mano. Ele já derrotou três senhor e você vem perguntar agora se ele quer resolver com violência? Caralho, você tá meio atrasado, né? Acre News, né? Se lutarmos no meio da rodovia assim, um de nós vai morrer antes disso acabar, velho. E eu tenho uma infinidade de experiências em combate. Ah, meu Deus, ele falou isso, né? Ele falou isso pro gerente Kim. Puta merda, mano. Meu Deus, ó lá. Força e tarefa de escolta marítima, operações de despacho, ex-membro da equipe de ataque estratégico nas costas do Paquistão, operações especiais na Ásia Ocidental, ex-fuzileiro naval nas fronteiras de Israel, batalhão de reconhecimento especial. Pode-se dizer que tem um currículo e tanto, né? Ó lá. Mano, eu acho que vai aparecer o currículo do gerente Kim, mano. Nossa, se aparecer, acho que não vai nem caber aqui. Experiência, né? Eu vejo que você deve estar muito orgulhoso de suas realizações para estar se gabando dessa forma. Estou curioso pra saber que tipo de experiência você reuniu até agora. Mano, gerente Kim quase conseguiu acabar com o ditador da Coreia do Norte duas vezes. Tipo assim, isso aqui é só o básico, tá ligado? Se for aparecer todas as missões que ele já fez, todas as paradas que ele já fez, mano, acho que nem cabe, mano. Acho que tem que ser um capítulo inteiro só pra aparecer as realizações dele, né, mano? E o cara vai querer meter essa, mano. Meu Deus do céu. Mas, bom, muito obrigado a todos pela presença. Antes de sair, deixem seu like, se inscrevam no canal, confiram os links da descrição, entra no Telegram, no Discord. Amanhã tem mais vídeo. Vejo lá e nós estamos juntos. Valeu e falhou!